Porque nessa semana anunciamos o lançamento de Cristabel, Sol e Sonhos, a nova produção cinematográfica em parceria com a NDTV. A estreia é nesse sábado e até lá, aos pouquinhos, a gente está conhecendo mais detalhes dessa história emocionante que vem por aí. Hoje a gente conversa ao vivo com a atriz Antônia Falcão, uma das protagonistas da série, está aqui conectada conosco. Oi Antônia, bom dia pra você. Bom dia Lucas, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer poder estar conversando com você, antecipando alguns detalhes da série. Eu queria começar entendendo a história, um pouquinho, de Cristabel, o que a gente pode esperar e também da sua personagem. Então, a história da Cristabel, como eu falo, é uma história pra família inteira assistir, né? Pra criança, pra adolescente, pra assistir com seus pais. É uma série que acompanha essa personagem, né, a Cristabel, que ela vai se desenvolvendo durante a trama. Ela começa super introvertida e vai, durante os episódios, a cada minutinho, vocês vão descobrindo mais coisas sobre ela. E ela vai se descobrindo muito durante a série também. Descobre o amor, ela vai chorar, vai rir, vai se divertir. E a série, ela tem vários altos e baixos, assim. A maioria das vezes é uma série leve, mas às vezes dá uma pesadinha, como toda série tem que dar, né? Então, essa menina que tem esse grande sonho de ser balé, de ser bailarina, de fazer balé, internacionalmente, depois em São Paulo. Vocês vão acompanhar melhor isso durante os episódios. Mas ela tem esse sonho muito dedicado, esforçado, e quando chega naquele momento da audição, acaba que não sai. Acaba que cai, ou se desequilibra, não consegue. E vai ter toda essa relação também que vocês vão acompanhar da Cristabel com a sua família. Vários segredos aí, que no último episódio vai se revelar. O meu pai é o Werner, né, que faz o pai da Cristabel, o Frederic. E vocês vão saber muitas coisas sobre ele durante a trama também, e conhecer essa relação difícil que é da Cristabel com o seu pai. Ou seja, você citou diferentes públicos, né? É uma história para a família, é uma história para a juventude, também uma história que acaba sendo educativa? É, então, as pessoas falam muito que é uma história para a juventude, mas eu discordo. Eu acho que é para toda a família mesmo. Pode criança, adolescente, pai e mãe, avó, como eu disse. Porque é uma série que tem atores, tem o elenco, tem várias idades, assim. Tanto os atores, como na produção também tinha muita gente jovem. Então, a gente tem, assim, eu acho que eu era a mais nova do elenco. Eu fiz 18 anos em julho. A gente tem gente até, assim, com 60, 70. Então, é uma escada, assim, de idades. Então, eu acho que realmente engloba um público bem grande. E, Antônia, a gente está falando também de uma série gravada em Santa Catarina, né? Temos participações das nossas cidades e de Joinville, inclusive. Isso, exatamente. Eu já tinha ido para Santa Catarina algumas vezes, mas Joinville, Joinville nunca. Eu danço desde pequenininha, desde os meus dois anos. Então, eu conheci a Joinville como a cidade da dança. A escola aqui em Porto Alegre, que eu danço, já levou algumas coreografias para Joinville. Então, eu tinha um breve conhecimento, assim, realmente como a cidade da dança. E, como eu disse aqui, eu danço desde pequenininha. Então, foi muito legal quando o Fábio me amordou em relação a participar da série. E aí, eu descobri que era uma série que envolvia a dança, né? Que é algo que também é uma das artes que eu amo muito e acredito muito no poder dela. Com certeza. E você, enquanto profissional, você é gaúcha, né? A gente está acompanhando, olha aí na tela, pessoal, imagens da série, das gravações e também do que a gente pode esperar para sentir um pouquinho desse gostinho do que está por ver. Me conta um pouquinho, Antônia, da sua trajetória e também desse seu histórico. Agora que eu estou vendo as imagens, estou morrendo de saudade dessas gravações, já. Mas, ah, é muito legal. Foi meu primeiro grande trabalho, assim, né? Eu já tinha feito algumas participaçõezinhas, uma cena em alguma série, algum filme, mas nunca realmente um papel tão importante. E entrar logo de casa, o protagonista foi muito especial para mim. O Fábio super apostou em mim como diretor, porque ele também não tinha nada para comparar comigo, assim, ver um outro trabalho meu. Ele chegou a ver uma peça que eu fiz, e no ano de 2021 eu me formei aqui no curso Casa de Teatro de Porto Alegre, que é um curso de formação de atores, o melhor que a gente tem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, um curso super reconhecido, um diretor do Zé Adão Barbosa. E esse curso me deu também o DRT, né? O Registro Profissional para Trabalhar como Atriz. Desde pequenininha, assim, minha mãe sempre falava que eu já tinha essa coisa da arte, de teatro, eu adorava cantar, dançar, interpretar, e ao longo do tempo eu fui fazendo realmente a minha cabeça, vendo que era isso que eu queria, me dedicando bastante. Aí fiz esse curso ano passado, o Fábio, que é o diretor da série, chegou em mim, ele já estava em contato com o Werner, e o Werner é muito amigo do Zé Adão, que era um dos meus professores, pediu recomendação para o Zé Adão, e aí o Zé Adão falou de mim, mandou vídeo, e aí eu fui entrando em contato com o Fábio, li o roteiro, me apaixonei, e foi tudo bem rápido depois disso. Sim, e Antônia, eu fico imaginando que para você poder gravar a série, né? Imagina, gente, estamos falando de balé, estamos falando de dança, você teve que se preparar muito também, né? Então, a gente teve um dublês para algumas cenas, uma dublê do Bolshoi, mas como eu já dançava, tinham cenas que eu fazia, não era, não estava completamente fora do meu mundo ali, sabe? Mas eu, desde os meus dois, eu dancei, já dancei balé, jazz, street, hip hop, vogue, e o balé é uma coisa que tu precisa começar e continuar a tua vida inteira, senão, se tu para por um ano, já perde muita coisa, flexibilidade, alongamento, então, assim, eu fiquei muito tempo longe do balé, então, eu tinha um pouco da teoria, assim, sabia, não era uma coisa desconhecida para mim, mas a prática, que é muito importante na hora, principalmente, de interpretar uma bailarina, né? E não é só as cenas de dança, as cenas também, a corporalidade, a fisicalidade de como uma bailarina se comporta, como uma bailarina anda, como uma bailarina senta, então, isso tudo a gente fez um laboratório de dois dias numa escola em Joinville, de Valé, que a gente foi lá, eu e o outro ator, que faz o Eric, já ia falar o nome do ator, e a gente foi nessa escola, fez aulas com as bailarinas, claro, eram bailarinas profissionais, então, a gente não acompanhou muito a aula, mas a gente pôde ver, assim, como elas se comportam na aula quando não estão dançando, né? Como elas ficam, como elas sentam, como elas falam, para eu poder incorporar isso no papel e a gente tornar uma coisa mais realista, né? Muito bacana. Aos pouquinhos, a gente vai conhecendo mais detalhes da história. Antônia, me diz o que a gente pode esperar dessa série, um grande trabalho coletivo, né? São muitos atores, atrizes, profissionais do cinema envolvidos, mas essa história também comove, emociona. Emociona. É assim, tem muitos ups and downs, assim, altos e baixos durante a série. A Cristabel tem muitos, muitos altos e baixos e a série acompanha, né? Essa jornada da Cristabel, momentos tristes, vocês podem esperar alguns, momentos felizes, momentos muito engraçados, momentos de romance, momentos de suspense, acho que, assim, é um mix de emoção que o espectador vai poder olhar na série e sentir enquanto que ele olha a série aí no sábado, aí na NDTV. Perfeito. Conversamos com Antônia Falcão, atriz da série Cristabel. Antônia, muito obrigado, te agradeço. Um ótimo dia para você. Obrigada, igualmente, Lucas. E a gente vai acompanhando mais entrevistas e mais programações, mais matérias ao longo dos dias, até sábado e também durante as próximas semanas, porque a série vai continuando, gente. Vamos chamar um...